O Movimento por Moradia denuncia projeto da Prefeitura de São Paulo que deve provocar o despejo de centenas de moradores do centro da cidade. A reportagem é de Daiane Ponte. A proposta do prefeito Ricardo Nunes do MDB é implantar um projeto imobiliário, uma parceria público-privada para a concessão por 25 anos dos espaços ocupados no Largo do Paissandu. Isso permitirá à iniciativa privada construir apartamentos de aluguel para estudantes no lugar das moradias populares que já existem na região. A ocupação Rio Branco é uma delas. O imóvel abriga cerca de 200 famílias já estabelecidas ali há 11 anos. É o caso da Eliane. Então imagina pra gente que ganha um salário. Nem dá pra comer, dependendo, não dá pra comer. Você paga uma conta de luz, vai no mercado do jeito que as coisas estão caras, não sobra nada. Se você não tiver um autocontrole do pouco que você tem, você vai ver nem, passa até necessidade pelo salário que você ganha. Então pra pagar aluguel, não tem. O que eles querem fazer é como se o sem teto fosse invisível. Como se não existisse morador sem teto nas ocupações. A Laudilene e o Rogério vivem na ocupação Rio Branco desde 2011. Eles também trabalham na região. Os filhos estudam em escolas próximas. O acesso a serviços públicos, comércio e trabalho é um dos principais fatores que fazem com que as pessoas saiam da periferia e busquem moradia no centro de São Paulo. Do trabalho que você economiza a condução, né? Temos que se morasse como minha irmã mora na Zona Leste, ou se fosse pra lá, se locomovesse aqui, você passava quase três horas de condução. Aqui não, aqui dá pra você levar a criança na escola, tudo. Aí você passa no mercado, eu trabalho aqui na Santa Efigênia mesmo, e é um pulinho, né? Aí eu saio de lá um pouco mais cedo, vou pegar as crianças e venho pra minha casa. Que todo mundo, as crianças que moram aqui, estudam perto, vão a pé pra escola, voltam a pé da escola. E com isso a vivência vai ficar melhor, fica melhor pras famílias que têm que trabalhar, os pais têm que sair de manhã, voltar à noite, os filhos vão pra escola e voltam sozinhos. Já fica mais preocupado. E aqui é uma coisa que cada um ajuda outro no que é possível, dentro das suas possibilidades. Cada um que precisa vai ajudando. Como em todo lugar tem problemas, tem, mas a gente tenta sempre resolver. O projeto ainda está em fase de consulta pública, mas os moradores em nenhum momento foram avisados da possibilidade de despejo. A Jô Marina, do Movimento de Moradia Central e Regional, ficou sabendo da proposta pela imprensa. Uma audiência pública virtual foi realizada e os moradores até conseguiram participar, mas não foram convidados a falar. Eles temem que após tantos anos, tenham de sair de casa sem nenhuma alternativa. Os moradores da Ocupação Rio Branco devem realizar uma assembleia para discutir propostas e apresentar à Prefeitura para evitar o despejo de centenas de famílias. Muitos falam que a gente é um bando de desocupados, um bando de preguiçosos, de invasores. Nós não somos invasores, nós estamos dando nosso grito, nós estamos gritando socorro, porque a gente está sendo esquecido. Nós somos um cidadão, nós somos um ser humano. Nós estamos lutando pela nossa moradia. Muitos estão lá dentro, falam que vai fazer isso e aquilo, acabam esquecendo da gente aqui fora. Então isso aí, a gente tem que gritar, porque se a gente não for para a rua não gritar, a gente não vamos conseguir. É só mesmo, através de muita luta mesmo, chamar a atenção deles para que eles venham a enxergar a gente. A maior parte dos moradores, eles participaram da audiência, não falaram, mas ouviram tudo que foi falado. E a gente vai fazer uma assembleia, a gente vai sentar com outros movimentos que serão prejudicados por causa dessas PPPs. E a gente vai tirar o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o que a gente sempre sabe fazer, a luta. Quem não luta está morto. E aí